Chegamos aqui na Serra de Santa Rita O vídeo tão esperado para a galera Galera que pediu Estou fazendo aqui Para toda a galera de Boca da Mata Mostrando um pouco aqui da nossa terra Eita felicidade imensa Uma felicidade muito grande estar aqui Olha para aqui De vista maravilhosa Hoje dia 7 de setembro Do ano De 2021 Aproveita galera e se inscreve aí no nosso canal Eita vista maravilhosa Nossa querida Boca da Mata Vamos para o nome agora Vamos mostrar o nome aqui de nossa cidade Mostrando aqui galera Um pouco mais perto Que maravilha Eita vista maravilhosa De nossa Boca da Mata Olha para aqui Coisa linda Estou aqui no nome Está certo galera São os refletores aí Que iluminam O nome da nossa cidade Mostrando passo a passo Para toda a galera Está certo Olha lá Que vista maravilhosa Nossa querida Boca da Mata Até esse é o vídeo tão esperado Que a galera nos pediu Para que a gente pudesse fazer Daqui a pouquinho A gente vai lá para o Padre Cícero Está certo Mostrar aí mais algumas partezinhas Para a galera Viu galera Olha Eita vista bonita Meu Deus Muito bonita A nossa natureza Olha só gente Que coisa linda O nome da nossa querida Boca da Mata Esse é o coração aí O nome Boca da Mata Sendo mostrado Em nosso canal do Youtube Aproveita e se inscreve Está certo galera Olha que maravilha Estou muito feliz De estar aqui Ter essa oportunidade E fazer esse vídeo Para a galera Está certo Muito bonito gente Lindo Lindo Parabéns aí A toda a equipe Da prefeitura De Boca da Mata Por fazer Essa maravilha Aqui em nossa cidade Não é isso gente Mostrando aí Um pouco mais de perto Está certo Para a galera ver aí Que maravilha Eita Meu Deus Que gratidão Bonito Muito bonito E mais uma vez Nossa Boca da Mata Mostrando aí Olha Que coisa bonita Mais uma vez Mostrando aí Nossa terra Nossa cidadezinha Nossa Boca da Mata E retornando aqui Para o nome Mais uma vez Para mostrar para a galera Está certo Daqui a pouquinho Vamos estar lá No Padre Cícero Mostrando lá de cima Também As outras regiões Aqui da Da cidade Está certo gente Olha que coisa linda Nossa segunda parte Do nosso vídeo Galera Olha Estamos aqui agora No Padre Cícero Mostrando aqui Nossa querida Boca da Mata Está certo O vídeo tão esperado Para a galera Que pediu Aproveita e se inscreve Em nosso canal Está certo Esse é o vídeo De 5 mil inscritos Viu galera Comemorando aí Nossos 5 mil inscritos Quero agradecer A cada um de vocês Confiar no nosso trabalho Está certo Daqui a pouquinho Vamos lá Para a outra parte Para mostrar O lado de lá Para a galera Está certo É isso aí galera Daqui a pouquinho Vamos estar aí Mostrando a parte Do outro lado A parte de lá Está certo Estamos aqui Na estátua do Padre Cícero Aqui ó Que maravilha Hein gente Estamos aqui Na Serra de Santa Rita Dia 7 de setembro De 2021 Está certo É isso aí galerinha Mostrando aí Mostrando aí A segunda parte Do nosso vídeo Mostrando aí A parte da usina Triunfo Que maravilha Hein gente Mostrando aí Nossa segunda parte Algumas regiões aí A garagem da usina Daquele lado Muito bonito Hein gente Eita Bonito demais A nossa natureza Beleza Fala 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 Mãe, eu não quero aceitar...